Boa tarde a todos, vamos retomar a nossa reunião público-ordinada da diretoria. Houve uma pequena alteração na sequência, vamos deliberar os itens e o secretário vai anunciá-lo. Bom, a inversão é a que se refere de jeito geral, a ordem da tarde das preferências agora vai ser inicialmente o item 21, depois o 17, 12, 2, 11 e 25. De forma que passo a chamar o item de número 21, que é o processo 48.500.00.34.56.2016.92. Trata-se de alteração dos coeficientes de distribuição da compensação financeira pelo uso de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica referente às usinas hidrelétricas Paulo Afonso IV e Apolônio Salles, otorgada à Companhia Hidroelétrica de São Francisco Chesp. O relator é o diretor André Pettone da Nóbrega. Informam que há dois pedidos de sustentação oral e informam também que está presente nessa sessão para acompanhar a liberação do item o excelentíssimo senhor prefeito do município de Jatobá, Robson Barbosa. Por meio das resoluções 88 e 89, ambas de 22 de março de 2001, são definidos os coeficientes de distribuição da compensação financeira para uso de recursos hídricos para geração de energia elétrica de usina hidrelétrica da UHE Paulo Afonso IV e da UHE Apolônio Salles, mais conhecida como Mochotó, bem como os coeficientes de ganho de energia referente à cascata do Rio São Francisco. Então, a resolução homologatória 1156, de 14 de junho de 2011, altera os coeficientes de ganho de energia da cascata, haja vista em sessão da UHE Autofêmeas, localizada na Bacia do Rio São Francisco. Pela carta de número 75, 2009, a Prefeitura Municipal de Jatobá, do qual faz presente aqui na sessão, senhor prefeito, Robson, qual o cumprimento? Então, a Prefeitura Municipal de Jatobá solicitou alterar os coeficientes relativos ao UHE Paulo Afonso IV, argumentando que o reservatório do empreendimento estaria interligado ao da UHE de Mochotó. Após instrução processual, a diretoria colegiada da ANEL homologou os percentuais das áreas inundadas pelo reservatório único da usina Paulo Afonso IV e da usina Apolônio Salles, Mochotó, e os coeficientes de repasse por regularização à montante da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, para cálculo rateio da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para a geração de energia elétrica. A decisão foi materializada na resolução 1.236, de 23 de novembro de 2011. Ocorre que os efeitos da resolução foram suspensos por decisão judicial. A Superintendência de Concessões e Autorização de Geração, mediante a nota técnica 590, de 19 de agosto de 2016, analisou tecnicamente a alteração dos coeficientes de distribuição dos recursos da compensação financeira relativa à exploração da usina Paulo Afonso IV e a usina de Mochotó. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a SCG, por meio do ofício número 966, de 19 de agosto de 2016, informou aos municípios de Paulo Afonso e Glória, no estado da Bahia, Delmiro Gouveia e Pariconha, no estado de Alagoas, e Jatobá e Petrolândia, no estado de Pernambuco, os seis municípios, então, quanto à possibilidade de revisão dos coeficientes de distribuição da compensação financeira da usina de Paulo Afonso e da usina de Mochotó. A Superintendência ofereceu 10 dias para que houvesse manifestação técnica preliminar. Em 26 de agosto de 2006, foi publicado, então, o aviso para tornar pública a proposta de alterar os coeficientes de distribuição da compensação financeira das usinas e dos coeficientes de distribuição por ganho de regularização da cascata do Rio São Francisco, bem como notificar os respectivos beneficiários quanto ao prazo de até 10 dias para manifestação técnica preliminar. Registra, senhores diretores, que apenas o município de Glória, na Bahia, e o de Jatobá, em Pernambuco, apresentaram manifestações. Em 14 e 15 de setembro de 2016, respectivamente, ambas favoráveis à proposta de alteração apresentada pela SCG. Após exame das manifestações recebidas, a SCG, então, emitiu a nota técnica 684, de 28 de setembro, complementando a análise do caso. Em 3 de outubro deste ano, mediante sorteio público, me tornei relator da matéria. E, por ato de liberalidade, haja vista a relevância desse tema, esta relatoria, por intermédio do ofício 367, de 18 de outubro de 2016, informou às municipalidades interessadas que o processo seria, hoje, submetido à deliberação por essa diretoria colegiada. Então, lá em 18 de outubro, informei aos seis municípios que o processo teria pautado, então, na data de hoje, e assim teriam oportunidade para fazer toda a articulação que entendessem pertinentes. Consoante previsto, então, na norma de organização anel número 18, aprovada pela resolução normativa 698, de 15 de dezembro de 2015, a pauta desta reunião pública ordinária foi divulgada na internet, então, no dia 18 de novembro de 2016, portanto, sexta-feira passada. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou ao relatório. Convido a senhora Priscila Damasio Simões, que representará o município de Jatobá, em sustentação oral. Primeiro, gostaria de cumprimentar a todos. Boa tarde. Bom, como o relator já ressaltou, o município de Jatobá se manifestou favoravelmente à nota técnica elaborada pela ANEL, que corrobora com a primeira resolução que foi suspensa por decisão judicial. A revisão faz justiça em favor de todos os municípios efetivamente afetados pela geração de energia elétrica das usinas hidrelétricas de Paulo Afonso e Apolônio Sales. Essa revisão, frisa-se, que não é obstada pelo decurso do tempo, leva em conta tanto os parâmetros constitucionais quanto legais e não despreza o fato, antes ignorado, de que essas UHS operam como usina única, com reservatórios operacionalmente interligados por meio de canal escavado, compartilhando o mesmo reservatório e a mesma fluência. Assim, tal como corretamente apontado pela nota técnica, o cálculo de distribuição da compensação financeira deve abranger todos os municípios atingidos por esse conjunto, dentre os quais figura o município de Jatobá. Verificada a existência de erro ou ilegalidade, a administração pode e deve rever seus atos, a fim de que não se eternize a iniquidade e reine a legalidade e a moralidade, tão caros ao Estado Democrático de Direito. É o que tínhamos a ressaltar. Obrigada. Convido agora o senhor Flávio Henrique Magalhães Lima, representante da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, para fazer a sentação oral. Muito boa tarde a todos, senhor diretor-geral, senhores diretores, senhor procurador, secretário-geral, presentes. O município de Paulo Afonso, da qual sou procurador-geral e vice-prefeito eleito, agradece a essa agência por nos dar a oportunidade aqui de apresentar algumas considerações acerca desse procedimento. Um procedimento, conforme o relator colocou aí em breves palavras, ele já vem sendo discutido também perante o Poder Judiciário e que tem trazido uma série de discussões lá na região em torno da legalidade ou não, da conveniência ou não, enfim, da tecnicidade também, já que é uma cidade, uma região de diversos engenheiros, diversos técnicos, amigos nossos, chefianos, meu pai, o pai aqui do meu amigo Ricardo, prefeito de Flávio e de Glória, somos todos amigos lá. Então, essa decisão da agência na época, ela fez com que as discussões fossem muito acaloradas e até muito bonitas. Mas, confesso aos senhores que o município de Paulo Afonso, talvez haja nos autos, a gente verificando a distribuição como é feita, 100% dos OSPA4 para o município de Paulo Afonso. E aí, Ricardo mesmo conversa muito comigo, Flávio, a gente precisa dividir melhor essa situação e tal e tal. Cara, veja bem, eu sempre coloquei, e publicamente, até em rádio, dei entrevista, nos autos das ações em que nós questionamos o procedimento, apesar de respeitar a decisão da agência, a gente sempre colocou com muita clareza que a gente entende que essa é uma matéria que deve se resumir apenas à análise técnica e, principalmente, ao artigo 20 da Constituição Federal, naquilo que ele define, aonde deve e como deve se aplicar a compensação financeira. A gente deve se ater, por exemplo, nas notas taquigráficas, na época de quando o artigo 20, ele foi redigido na nossa Carta Magna. E que, claramente, ele colocava que a compensação financeira, ela foi criada para que aqueles municípios que fossem efetivamente atingidos pelas águas que criavam os lagos artificiais, eles, a partir dos prejuízos ambientais e a partir da construção dessas usinas, dessas usinas que geram, junto à sociedade, um enriquecimento econômico, que é fato, mas que esse enriquecimento econômico traz também demandas sociais, traz também outras demandas relativas a serviços de saúde, de educação e aí frise-se. Paulo Afonso é a cidade-sede para todos os municípios circunvizinhos nos serviços de saúde, nos serviços sociais. Paulo Afonso é a cidade-sede, é a cidade que faz com que os demais municípios possam usufruir... A gente que fala aí que é a área de saúde. Então, o Lago de Paulo Afonso IV, eu sou advogado, não sou engenheiro, e aí eu queria fazer um adendo, ilustre relator com Data Vênia, nós não tivemos tempo para encerrar a nota técnica, o rebatimento da nota técnica, porque nós precisamos licitar um engenheiro e uma empresa para rebater. Nós somos intimados em agosto, e aí a gente abriu um procedimento, primeiro nós temos que procurar uma empresa que seja boa na matéria, lógico, a gente não vai rebater qualquer nota técnica, se trata da Agência Nacional, e a gente já conseguiu contratar esse escritório, só que não terminou a tempo, mas de antemão, de antemão, já se concluiu lá que, ao contrário do que a nota técnica diz, o Lago de PA4, ele na verdade, ele é totalmente independente do Lago de Mochotó, ao ponto de, por exemplo, se abrirmos as comportas da usina de PA4, o Lago de PA4, ele esvazia, ele seca totalmente, sem prejudicar em nada o Lago de Mochotó. Isso porque o canal, que na verdade não liga ambos os lados, essa expressão está errónea, ele não liga, ele foi construído posteriormente ao represamento do Lago de Mochotó, para fins de represar a água para a usina de PA4. Isso é muito importante frisar, são momentos distintos, 77, a usina de PA1, 2 e 3 em Mochotó, 77, a última entrou em operação, 79, abre-se o Lago de PA4, a partir de um braço, para que se a usina de PA4 possa operar, não de forma como colocaram aí também, correlata com as demais, não. Pode-se operar a PA4, independente de PA1, 2 e 3 em Mochotó. De forma que, o Lago de PA4, se abrimos as comportas, a vazão que passa por essa abertura não sustenta, ele esvazia, e Mochotó se mantém. Por outro lado, as comportas fechadas, se chover, a água não retorna. A água não retorna para Mochotó. A água desce o curso, vai ao Lago de PA4, se não for utilizada para geração de energia, não retorna para Mochotó. Como é, então, que o Lago de PA4 está servindo para as usinas de Mochotó, PA1, 2 e 3? E essas conclusões, elas não demoraram muito no trabalho do nosso perito. Por fim, eu gostaria de levantar uma questão de ordem. Eu gostaria de levantar uma questão de ordem, que há uma decisão liminar, numa ação popular, que suspendeu esse procedimento. Tudo bem que era um outro número, mas o mérito me parece que é o mesmo. Então, eu gostaria, aproveitando a presença do procurador, que essa questão de ordem fosse analisada, porque há uma liminar, que inclusive, ela está vigorando, e nós recebemos da agência, o município de Paulo Afonso não é parte nessa ação. Nós recebemos em fevereiro um comunicado da agência que nós estaríamos retomando a percepção dos votos de PA4 por conta dessa ação popular. E essa ação popular, eu tomei o cuidado, antes de vir à Brasília, de olhar os autos. Essa liminar, ela está vigorando. Então, eu gostaria de pedir aos senhores que, se possível, até suspendessem esse julgamento hoje, para que se verificasse aí, não incorresse no erro de, porventura, tomar uma decisão que vai de encontro a essa liminar, que está em vigor, e que determina, não suspensão de resolução, que fique claro, determina que os votos da usina de PA4 sejam 100% pagos à cidade de Paulo Afonso, com base no critério geográfico definido no artigo 20 da Constituição. Então, de forma que eu acho que qualquer decisão que venha a ser contrária, ou não, aqui do plenário hoje, pode criar uma insegurança jurídica muito grande ao processo. E, por fim, eu gostaria de externar para os senhores que, se possível também, gostaria que fosse aberto o prazo para que a gente apresentasse essa perícia, para que a gente está em fase de conclusão, e a gente precisou de tempo, porque nós precisamos licitar. Então, dez dias, não dá tempo de a gente... Nós não temos pessoal na Prefeitura, assim, nem só preciso dizer isso, técnico com gabarito para fazer uma contestação de um laudo dessa natureza. Então, nós temos que licitar uma empresa, esse laudo está se encerrando, e eu acho muito importante que vocês conhecessem desse laudo antes de tomar essa decisão. Lembrando que essa decisão custa aos cofres de Paulo Afonso um milhão, mais de um milhão de reais por mês. Então, perdão, cerca de 600 mil reais por mês, um milhão é o total. De forma que, então, feitas essas considerações, deixo para os senhores, primeiro, um pedido de uma questão de ordem, para que se verifique a questão de eliminar nos autos da ação popular. São três ações. Um mandato de segurança, que também ainda está pendente de julgamento, apesar dele não impedir o encaminhamento desse processo, também tendo dessa forma. Mas há um eliminar numa ação popular, que a ANEL, inclusive, embargou agora um pedido de execução de astrente, porém não recorreu da eliminar. A eliminar está em vigor. E há ainda uma outra ação ordinária aqui em Brasília, que essa é de mérito também, que está correndo. De forma que, para que a gente tenha segurança jurídica nessa decisão, para que a gente não viva o que os municípios viveram nos últimos anos, recebe ROT, para o MEI não recebe, esse MEI recebe, para o MEI não recebe, a gente se encontra na rua lá, fica brincando, vamos ver esse mês quem vai receber. Eu acho que a gente precisa dar a nós, lá da região, já é uma região muito pobre, muito carente, a gente precisa dar essa tranquilidade para que os prefeitos possam se planejar e trabalhar suas prefeituras já tão combalidas e tão sofridas no sertão, no nordeste desse país. Agradeço muito aos senhores e fica também o meu pedido para que, se possível, o município de Paula Força possa estar juntando a perícia técnica que está se encerrando, para que seja a matéria melhor avaliada por essa agência, para que a gente chegue a um juízo realmente, um juízo de mérito, respeitando firmemente a ampla defesa e o contraditório. Muito obrigado. Obrigado aos senhores. Procuradoria. Então, trata-se de minuta de resolução homologatória, objetivando alterar os coeficientes de distribuição da compensação financeira pelo uso de recursos hídricos para a fim de geração de energia elétrica referentes às usinas hidrelétricas Paula Afonso IV e Apolônio Salles, otorgadas a Chesse. Sob o aspecto jurídico formal, a proposta está em condições de ser deliberada pela diretoria, uma vez que todos os municípios afetados pela decisão a ser proferida foram intimados, inclusive tendo a oportunidade de fazer sustentação oral, de modo que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram plenamente atendidos. Com relação à questão de ordem suscitada pelo representante do município de Paula Afonso, a Procuradoria entende que ela é improcedente. Isso porque a questão que foi deliberada nessa liminar foi justamente a necessidade de incentivar o município para participar dessa sessão de julgamento. A ANEL tem o entendimento que não seria necessário fazer essa intimação pessoal, mas em razão, inclusive, da relevância, da questão da demora, da questão do processo judicial, resolveu mudar, nesse caso específico, o procedimento, de modo que intimou todos os municípios para comparecer nessa sessão. Inclusive, essa decisão não conflita com essa liminar, porque a decisão que foi deliberada hoje não tem efeitos retroativos. Inclusive, a ANEL entrou com recurso especial no STJ, onde está sendo discutida a legalidade do procedimento da ANEL. Então, essa alteração que vai ser feita nos coeficientes de compensação valerão só a partir dessa decisão que vai ser proferida pela ANEL. Então, a gente entende que não está descumprindo a liminar, muito pelo contrário, a gente está prestigiando o que foi decidido no processo judicial. Muito rápido, por favor. Doutor, o senhor está correto, concordo, tanto é que eu coloquei, porque, na verdade, aí eu acho que não está havendo uma confusão. Eu estou me referindo a uma outra ação, que é uma ação popular, lá no município de Paulo Alfonso, na Justiça Federal da Bahia, que há uma liminar que está em vigor. Por favor, essa ação que o senhor se referiu, o senhor está corretíssimo, tanto é que eu falei aqui, no mandato de segurança, apesar de haver recurso, inclusive nosso também, que é uma matéria nossa que não foi conhecida, eu também concordo que não impede o andamento do procedimento. Concordo com a vossa excelência. Porém, nessa questão específica da ação popular, que, inclusive, Paulo Alfonso não é parte, porém a gente recebeu da ANEL uma carta em fevereiro, nos informando que voltamos a receber por conta dessa ação popular. Eu tive o cuidado de ir na vara e essa liminar, ela está vigente, não houve recurso, ela está vigente, ela foi, eu tenho até o número dos autos, se o senhor quiser, ela é de fevereiro e cita até o senhor diretor-geral. Então, eu diria essa questão de ordem, só para esclarecer que esse processo que o senhor se referiu, o senhor está correto, concordo, mas eu estou me referindo a uma outra ação, que é uma ação popular. Muito obrigado. Obrigado. Na fase de discussão, se for o caso, a gente volta ao assunto. A questão da ação popular, como na outra ação, não discute nada técnico. Desde 2001, eles sabem do resultado dos estudos técnicos que foram apresentados agora, reiterados, e se não providenciaram um estudo para rebater, infelizmente não há o que se fazer agora. Nenhuma dessas ações, nem a ação popular, nem o processo judicial sobre o qual o procurador falou, discutem o mérito do estudo, discutem apenas o procedimento administrativo de intimação do município, que foi suprido agora com esse processo. Obrigada. Só para finalizar, doutor Romel, só para esclarecer, então, não tem decisão de mérito impedindo essa deliberação. Caso as partes interessadas entendam que a decisão está sendo descumprida, elas podem levar essa questão para o foro próprio, que é o Poder Judiciário. Mas hoje a Nel tem total condição de deliberar a matéria. Obrigado. Bom, senhores diretores, após o via sustentação oral, só gostaria de esclarecer que a nota técnica 590, elaborada pela SCG, que trata o mérito do assunto, data de 19 de agosto. E pelo ofício da SCG 966, 19 de agosto, essa nota técnica foi encaminhada para os afetados, inclusive o município de Jatobá e de Paulo Afonso. Depois, por liberalidade de meu gabinete, oficiei os municípios afetados, diante da magnitude da decisão, em 16 de outubro, pelo ofício da diretoria da NEL de número 367. Já informando, isso é de novo, foi uma liberalidade minha, isso não faz parte dessa norma, informando os municípios que praticamente daqui a um mês o assunto seria pautado. E depois a matéria foi submetida à pauta, à internet, na última sexta-feira. A nota técnica da SCG, ela, resumindo aqui, ela encaminha uma decisão no seguinte sentido. até posso adiantar que eu volto, bota na tabela 2, encaminha uma decisão no seguinte sentido. Nós temos os seis municípios envolvidos, temos a usina de, hoje, como funciona? Temos a usina de Mochotó, que tem 400 megawatts, e ela afeta todos os municípios, de Delmiro Gouveia, Glória, Jatobá, Pariconha, Petrolândia, Paulo Afonso. Então, numa área total de 94 municípios, ou de 94 quilômetros quadrados. E essa área total é de acordo com a fração em cada município, então nós temos um percentual de quanto receberia de compensação financeira em função da geração de uma potência de 400 megawatts. O município de Paulo Afonso, por sua vez, ele recebe integralmente a compensação financeira da usina de Paulo Afonso 4, que é uma usina que tem 2.400 megawatts, entretanto com um reservatório de apenas 15,9 quilômetros quadrados. Então, observe, ele tem 100% da área afetada, está hoje no município de Paulo Afonso, e Paulo Afonso, então, recebe integralmente a compensação financeira em função da energia gerada por uma potência de 2.462 megawatts. Qual que foi o encaminhamento da nota técnica 590 SCG, que está submetido a julgamento pela diretoria da ANEL? É justamente a terceira coluna. A proposta da área técnica é unir as duas usinas em função da água que passa em Paulo Afonso 4. É a mesma água que passa em Mochotó, que é proveniente lá de cima da usina de Itaparica. Esse é o encaminhamento da área técnica. Então, é tratar essas usinas como uma única usina. Então, a gente somaria a potência das duas usinas. Então, eu estou falando agora não de uma usina de 2.400 e não de uma usina de 400, mas de uma usina de 2.862 megawatts. E reavaliar como é que afeta as áreas. Então, as áreas em quilômetros quadrados afetadas não mudam nada. Apenas a do município de Paulo Afonso, que vai constar os 9 quilômetros quadrados em função de Mochotó, mais 15 quilômetros quadrados em função da usina de Paulo Afonso, que passa para o total, então, de 25 quilômetros quadrados. E, diante de um total de uma área de agora de 110 quilômetros quadrados, nós vamos reestabelecer os percentuais. Então, vejam, a última coluna é o percentual que a área técnica propõe. Então, vamos pegar o caso de Delmiro Gouveia. Hoje, ele recebia 7,9% de uma geração de 400 megawatts. Com a proposta da área técnica, que está em deliberação, ele passa a receber 6,7%, percentualmente cai, mas de uma geração de uma potência de 2.862 megawatts. Ou seja, digamos assim, um montante de recurso muito maior. É isso que foi encaminhado para julgamento. Do ponto de vista de contraditório e ampla defesa, eu também dou por esgotado a questão. Não me sensibiliza aos argumentos trazidos pela parte, porque entendo que foi exercido ao extremo. Mas, entretanto, eu vou retirar o processo de pauta para avaliar, aí eu peço que projetem a figura 2. Foi o que colocou aqui o vice-prefeito de Paulo Afonso, o Flávio. Então, aqui, na tabela, nessa figura, a gente vê o Rio Santo São Francisco, ele está correndo de acordo com a imagem. lá de cima, né, passa ali pela usina de Apolônio Sales, aí vai descendo a água, aí vocês observam que do lado direito, pode baixar um pouquinho mais a imagem? Do lado esquerdo tem um canal, e do lado direito ele passa para o Morxotó, e depois tem a usina de Paulo Afonso IV. Não está projetado na figura 1, 2 e 3. Mas, diante do que foi colocado, eu vou retirar o processo de pauta para, nas próximas duas semanas, aferir de fato se a água que está chegando em Morxotó é a mesma água que está chegando em Paulo Afonso IV. E esse foi o princípio basilar do entendimento da SCG. Ora, se a água que chega em Apolônio Sales é a mesma água que chega em Paulo Afonso IV, então, foi isso a motivação para fazer uma usina só. Você pode subir um pouquinho? Projeta a figura 1 na tela. Então, na figura 1, do ponto de vista esquemático, está muito claro que a gente vem, vejam ali a usina de Sobradinho, depois tem a usina de Taparica, aí tem a usina de Morxotó e o canal que leva para Paulo Afonso IV. Então, nessa figura esquemática, está claro, a água que passa em Taparica é a mesma água que chega em Morxotó e em Paulo Afonso IV. Então, daí, esse foi o pressuposto técnico para a tese da superintendência e juntar as duas usinas e fazer a divisão. Agora, está sendo colocado, sendo questionado isso pelo vice-prefeito Paulo Afonso. Então, eu vou tirar o processo de pauta para, na qualidade de relator, por eu ter a convicção que a água é a mesma de Paulo Afonso IV e de Morxotó. Então, está retirado de pauta. Então, retirado o processo de pauta, o próximo item.